Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto, amor Quero teus olhos olhar Quero tua boca beijar Verônica Me sinto tão só Quando não estás junto a mim Verônica Eu quero dizer Que te amo tanto que nem posso mais E te quero tanto, amor E te amo tanto que nem posso mais